Verstappen vinha para destruir o Lando Norris no Qualify, nós vamos falar sobre isso agora e tem muito mais dados para vocês. Camisetas excepcionais, novos modelos chegaram lá na Paddock BR, dê uma olhada, o link está na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, você pode adquirir entrando pelo link na descrição, tem moletons, tem polo também. E jogos e gift cards é na Instant Game, muitas promoções rolando, entra lá pelo link na descrição, você além disso ajuda o canal e economiza uma grana. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Verstappen estava absurdo ontem e nós vamos conversar sobre isso agora, começando com a sprint, eu quero que você veja o ritmo de corrida na sprint dos pilotos. Veja comigo que Verstappen foi o mais rápido, porém seguido muito de perto pelo Carlos Sainz, que ontem estava também diabrado o Carlos Sainz, ele foi responsável por muito do entretenimento que nós vimos na sprint. Espero que hoje esteja assim também, né, a gente quer ver entretenimento, quer ver disputa, quer ver roda com roda, tomara que o Sainz entregue esse entretenimento mais uma vez. Depois vem Charles Leclerc e Lando Norris, então a McLaren ficou atrás da Red Bull do Verstappen e das duas Ferraris, as Ferraris confirmando aquilo que nós vimos nos treinos livres de ter um excelente ritmo de corrida. Vamos ver se a modificação que foi feita entre a sprint e o qualifying para a corrida de domingo vai matar esse ritmo de corrida ou vai continuar tendo um bom ritmo de corrida Ferrari. Você vê que as Mercedes realmente muito mal, Russell e Hamilton andaram mal, Hamilton principalmente bem abaixo e aí você tem as duas Haas surpreendendo, andando muito bem, você vai ter o Pérez lá atrás, tem o Piastre também andando mal, muito mal, Cola Pinto na frente do Albon no ritmo de corrida, o que mais uma vez eu devo dizer o Cola Pinto tá surpreendendo, é a grande surpresa de 2024 ao Cola Pinto e aí você tem o Con, o Snow, o Destroy, esse pessoal ali pra trás que a gente já tá acostumado, o Alonso com o ritmo de corrida tenebroso de ruim, né, foi o antepenúltimo e as duas Saubers que ninguém mais fica impressionado lá atrás. Então esse foi o ritmo de corrida da sprint, vamos ver se vai manter esse ritmo pra corrida de agora, domingão. Vamos então passar por alguns dados do qualifying que eu prometi pra vocês, dados bem legais. Começando com o top speed, você vê que o Snow, o da Hamilton, o Lawson são os melhores em top speed no qualifying de Austin, o que demonstra mais uma vez que ter uma pressão aerodinâmica menor pra esse grande prêmio não necessariamente significa tempo de volta, então o equilíbrio do carro é mais interessante, ter uma velocidade máxima não necessariamente te coloca em uma ótima posição. Aqui nós temos o que seria a volta ideal de classificação, pegando o melhor setor de cada piloto. Você vê que o Verstappen ficaria à frente por um centésimo do Norris e você tem Sainz e Leclerc vindo logo atrás, na verdade o Leclerc já bem mais atrás. Mas Gasly estaria no top 4, belíssima volta que seria do Gasly se ele encaixa tudo, hein? Vindo o Piastra em seguida e aí você tem Russell, Pérez, Pérez confirmando aquilo que também falo com frequência, né? Dentro dos principais ali ele tá sempre ou em oitavo ou então muito próximo disso. O Hamilton é que se você juntar a volta ideal dele, tá lá embaixo o Hamilton totalmente perdido. Eu postei isso, se não me engano, no Insta ou em algum outro lugar, no Twitter, enfim, que o Hamilton totalmente perdido durante todo o final de semana. Ele tá perdido, ele fez ali uma graça e tal, mas tá perdido, o Hamilton tá totalmente perdido e o Russell também não vem com grandes momentos assim, tirando aquele qualifying da sprint que parecia que ia virar alguma coisa e não virou. Eu quero que você olhe os setores mais rápidos do qualifying. Verstappen foi mais rápido no primeiro setor, Norris ganhou nos dois últimos setores. Então fica aquela dúvida, se Verstappen acerta aquela volta absurda que ele vinha no momento da batida do Russell, que ele fez um primeiro setor excepcional, o Norris ia conseguir bater nos dois setores seguintes? A pergunta é essa. Nós não sabemos, mas veja como o Verstappen fica bem pra trás nos outros dois setores, enquanto o Norris tá no top 3 no primeiro setor, então você vê que o Norris a princípio tem o carro mais equilibrado. A gente vai ter que esperar pra ver desgaste de pneu, como que o carro tá suportando com temperatura, tem esses detalhes. Aqui nós temos a performance na primeira curva. A Alpine tava sendo a mais rápida na primeira curva, enquanto a Red Bull vinha em segundo. Ferrari em terceiro, tal, e a McLaren vindo bem mais atrás, um décimo mais lento que a Alpine na primeira curva. E aqui nós temos a curva 19, e você vai entender já já o porquê curva 19. Red Bull sendo a mais rápida, depois Mercedes e depois McLaren. Muitas equipes ali muito próximas nesse desempenho da curva 19. A curva 19 é a penúltima curva, é aquela que o piloto na saída tem que ver o track limits. Que no ano passado deu muito problema. E você vai entender isso já já da curva 19. Por que que eu tô falando da curva 19? Você vai entender agora. Vamos dar uma olhada na comparação entre Verstappen e Norris na sua volta mais rápida do qualifying, né? O que definiu a pole position do Lando Norris. Então primeiro você vê aqui no mapinha que você tem muitas partes em laranja. O Verstappen ganha muito na sequência dos S's, naquela parte inicial da volta, né? Enquanto o Lando Norris vence em pontos específicos também, mas tá mais laranjinha no mapa. E aqui você tem velocidade por si só. Repare que nos S's o Verstappen tem uma velocidade maior, o Norris não estava tão confiante. Provavelmente por ter um carro com menor pressão aerodinâmica, então nesses momentos de curvas rápidas de média velocidade você precisa ter confiança no carro, coisa que o Norris talvez não tenha. E aí você vê também que eles vão mantendo um certo parelho. Em curvas mais lentas o Lando Norris vai mais rápido, enquanto nas curvas de média velocidade o Verstappen é mais rápido. Repare que durante toda a volta o Verstappen é mais rápido. Ele chega a abrir um décimo do Norris durante o primeiro setor, vai abrindo bastante. O Norris na curva mais lenta consegue aproximar, repetindo aquilo que falamos agora, que o Norris nas curvas lentas estava mais rápido, mas nas curvas de média velocidade que você exige mais desse downforce médio, o Verstappen ganha. O Verstappen abre absurdamente aqui quatro décimos já na parte final da volta. Deixa eu clicar aqui pra você ver. Olha no mapinha. Nós estamos indo pra parte final e o Verstappen abre quatro décimos por mais que o Norris tenha conseguido tirar aqui. É muita diferença, tá? É muita diferença mesmo. E você vai ver que o Verstappen começa a perder aqui, ó. O Verstappen começa a perder efetivamente a pole position nesse trecho que é a curva 19. Por isso que eu falei pra vocês ficarem atentos à curva 19. O Verstappen perde aqui, mesmo que no gráfico anterior tenha parecido que a curva 19 é melhor pra Red Bull. O que que aconteceu? O Verstappen errou e ele falou isso na entrevista. Repare aqui na velocidade dele, ó. Ele fica muito abaixo na saída da curva em relação ao Norris. E aqui ele perde toda a vantagem que ele tinha naquele momento de dois décimos. O Norris, na saída da curva lenta, vai tirando. Então, mais uma vez, o Norris ganha na curva lenta. E aí, na reaceleração, os dois mantêm ali uma distância de dois décimos. O Verstappen erra na saída da 19 e, com isso, o Lando Norris consegue, no finalzinho, nas duas últimas curvas, recuperar e ser o pole position. Então, é seguro afirmar que o Max Verstappen seria pole position, até mesmo nessa volta dele normal, se não fosse o erro. Devemos dar os devidos créditos ao Lando Norris. Por quê? Porque se fosse o contrário, se fosse o Lando errando ali na curva 19 e o Verstappen assumindo a pole, todo mundo ia cair matando no Norris. E com razão. Então, a gente também tem que fazer a crítica ao Verstappen, que errou e perdeu a pole position. Qual que é o diferencial aqui? O diferencial é que o Verstappen lidera o campeonato, teve um prejuízo de um ponto apenas de Miami para cá em relação ao Norris e, aparentemente, está com um carro mais equilibrado, um carro mais interessante para a corrida. Pode ser que a alteração feita entre a Sprint e o Qualifying tenha dado uma sobrevida à McLaren para a corrida? Pode. A gente só vai descobrir com os carros na pista. A gente fala baseado nos dados que nós temos hoje. E o dado que nós temos hoje é um Verstappen muito mais rápido, absurdamente mais rápido do que o Lando Norris. Tem que ver também gerenciamento de pneus. O Lando Norris vai ter um gerenciamento muito melhor, como a McLaren geralmente tem na temporada, no final do Stint, no final da corrida, quando o carro está mais leve. Pode acontecer também. Mas isso aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Quando você vai entrando no terceiro setor, o Verstappen já tinha uma vantagem de 4 décimos. É muito absurda essa vantagem. O Norris recuperou muito por causa do erro do Verstappen. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Vamos cobrir a corrida, obviamente. Entra no nosso canal de cortes. Tem um corte excepcional falando semifrost lá com o Adalto. Entra aí, link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!